Então, vamos falar de vida Então, vamos falar de vida Então minha batalha é pela família Pai, mãe, avós, filhos, netos, tios e tias Conscientização da responsabilidade de cada ser Principalmente a nossa, eu e você O ato sexual não deveria ser meramente prazer É o júbilo, o amor entre homem e mulher Críticos podem até me bater Tornei seu inimigo só por ter falado a verdade a você A banalização pode crer, tá tendo? Eu vou ficar parado? Vai vendo que não tenho disposição Sabendo que posso sofrer até martírio de ridicularização Eu não só aprendi a jogar bola na escola Tive lições que as vidas valem mais que bolsas esmolas Que a geração de uma vida Traz felicidade duradoura Não aborte não Não jogue uma vida fora Não, 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 não aborte Nunca Não jogue uma vida fora Então Vamos falar de vida De vida Então Vamos falar de vida de vida Então Vamos falar de vida, de vida, então Vamos falar de vida, de vida Vamos falar de vida Vamos falar de vida Vamos falar de vida, de vida Então, vamos falar de vida, de vida Eu quero falar de vida, de vida, de vida, de vida, de vida Vidas iludidas, camisinhas de upílula, trazem alto comando Satisfação, acabam com amor, acabam com a vida Escassez do prazer mútuo, riqueza da individualidade ferida Riqueza da individualidade ferida Pois se o zigoto e o ovocito se reúnem Deus abençoe a idade, vá da vida, mulher ou homem Pode ser nós, eu ou você, agradeça a Deus pelo ar que respira Ele é bom pra sempre A escola dá ensino, pai a mãe, educação não descarregue a culpa nos outros Pois o desenvolvimento dos nossos filhos começam no embrião O ruim é ver a maldade do ser humano Aborto por aspiração, curetagem, injeção Sonhos nem começando Sonhos nem começando Sim, infelizmente existem casos extremos Estupro, gravidez precoce Precariedade social E aí, presidente? Cadê o nosso sistema educacional? E eles tratam a castidade com banalidade E assim ressoam as vozes Eu creio seu amor Ao seu irmão Por covarde E a casa não é capaz E me responde, então Se você fosse abortado Teria como escutar agora este som e refletir Respeita, defende, ama e serve a vida Cada vida humana Unicamente por essa estrada Encontrarás justiça, progresso Verdadeira liberdade, paz e felicidade Então Vamos falar de vida De vida A CIDADE NO BRASIL Obrigado.